Eu sou aluna do curso de doutorado de Ciência da Computação, aqui do Instituto da UF. Em nome da comissão organizadora do curso da Escola de Verão 2021, do Instituto de Computação, eu gostaria de agradecer a todos pela presença neste seminário. Também gostaria de agradecer aos nossos palestrantes de hoje, a professora Débora Saad, a professora Lúcia Drummond e o professor Rafael Machado, por aceitarem o nosso convite e estarem aqui conosco hoje. Eles vão falar hoje sobre a linha de pesquisa em sistemas de computação, apresentando também os docentes que participaram da linha, seus temas de interesse em pesquisa. Então, neste momento, eu passo a palavra à professora Débora Saad, palestrante desta apresentação. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Débora Machado Saad, sou professora, então, da linha de sistema de computação e também vice-coordenadora do programa. Eu vou compartilhar aqui os slides para a gente começar. Vocês já estão vendo? Mônica? Sim, sim, estamos vendo. Ótimo. Bom, então, bem brevemente, a gente vai comentar sobre alguns temas de pesquisa na área de sistemas de computação. A nossa área é uma área bastante ampla, então, nós temos pesquisas em redes de computadores, sistemas distribuídos e paralelos, segurança e privacidade, e na área de multimídia. O grupo também é um grupo bastante atuante, então, somos 16 professores, eu cito aqui todos eles, o professor Antônio Guto, o professor Célio, o professor Daniel, a professora Daniela, eu, o professor Diego, o professor Vino, a professora Flávia Delicato, o professor Flávio, o professor Igor, o professor Viterbo, organizadora da Escola de Verão, a quem eu já deixo aqui os agradecimentos pelo evento, o professor Leandro Santiago, a professora Lúcia, a professora Cristina Boeres, o professor Paulo e o professor Rafael. Então, nessa minha primeira apresentação, eu vou falar sobre alguns temas de pesquisa na área de redes de computadores e na área de multimídia, que é a área em que eu atuo mais, e depois a professora Lúcia Drummond, então, vai falar sobre a área de sistemas distribuídos e paralelos, e o professor Rafael Machado sobre a área de segurança e privacidade. Bom, então, a área de redes de computadores e sistemas multimídia, ela é desenvolvida principalmente pelos professores que atuam no laboratório temático chamado Mídia Com. Então, esse laboratório, ele é uma parceria entre o Instituto de Computação e a Escola de Engenharia, somos um grupo, então, de 14 professores doutores, sendo que desses 14, 8 são docentes do Instituto de Computação e do Programa de Pós-Graduação em Computação. Então, o professor Guto, Célio, eu, o professor Diego, o professor Flávio, o professor Paulo, o Flávio e o Igor. O nosso laboratório, ele ocupa o espaço no prédio Laboratórios do IC, que, por enquanto, está fechado pelas questões da pandemia, mas espero que, em breve, todos estão convidados a conhecer os espaços, então, com estações de trabalho, salas de reunião e diversos equipamentos que são utilizados para avaliação das soluções que a gente desenvolve nas nossas pesquisas. E ele é mantido, então, com uma série de projetos financiados por diversos órgãos de governo e algumas parcerias com empresas. Então, aqui, nessa apresentação, como é breve, eu vou comentar alguns temas de pesquisa em que a gente vem trabalhando, na área de redes de computadores. Eu vou comentar sobre alguns projetos na área de redes sem fio, redes definidas por software, redes elétricas inteligentes, virtualização de funções de rede, internet das coisas, e na área de multimídia, alguns projetos aplicados à TV digital, multi-mídia e saúde digital. Bom, então, uma das áreas, talvez, mais fortes do nosso laboratório, dentro da área de redes, é a área de redes em malha sem fio, também conhecida como redes mesh. Então, nas redes mesh, a gente tem roteadores sem fio que se comunicam através de múltiplos saltos sem fio. Então, nesse exemplo, nessa foto aqui, é um dos testbeds que a gente implementou na UF, onde os roteadores ficam posicionados no telhado dos prédios e essas linhas estão representando, então, os enlaces sem fio entre esses roteadores. E a gente trabalhou, então, com uma série de protocolos e métricas de roteamento, propondo novas métricas e protocolos, ferramentas de gerência, como essa que está ilustrada aqui no slide. desenvolvemos o firmware do roteador com versões, baseadas em versões compactas do Linux, como o OpenWRT, e soluções para qualidade de serviço, alimentação dos roteadores utilizando energia solar. E aí eu destaco, então, enfim, tem uma série de artigos, já teses e dissertações concluídas nesse tema, principalmente com a orientação dos professores Célio, Diego, Igor, e eu também venho trabalhando nessa linha. Além das redes em malha, a gente também trabalha bastante com redes Wi-Fi tradicionais e infraestruturadas. Então, desenvolvemos, em parceria com a Engenharia de Telecomunicações da UF, o sistema chamado Sci-Fi, que é o Sistema de Controle Inteligente para Rede Sem Fio. Então, é um controlador de baixo custo para rede sem fio, que se comunica, então, com pontos de acesso sem fio, que utilizam um firmware desenvolvido também pelo nosso grupo, para fazer coleta de dados de forma a aumentar aqui o desempenho e facilitar a manutenção e operação da rede. E aí, nessa linha de rede sem fio, eu destaco uma pesquisa aqui que está em andamento, que no fundo é uma parceria entre a nossa área e a área de inteligência artificial, com a professora Flávia Bernardini, onde a gente vem utilizando técnicas de IA para fazer análise de logs de associações dos dispositivos sem fio nos pontos de acesso, de tal maneira a prever o uso da rede sem fio, em determinados períodos. Então, o nosso objetivo final, com o uso dessas técnicas, é permitir a economia de energia da própria rede, desligando a interface sem fio dos pontos de acesso ou diretamente os pontos de acesso, quando eles não estiverem sendo utilizados. E a gente tem conseguido resultados bastante interessantes. Eu destaco aqui um artigo recente, publicado na I3A Access, agora em janeiro de 2021. Uma outra sub-área de rede sem fio que a gente vem trabalhando é a área de redes corporais sem fio, que aí é uma linha que tem interseção com a área de saúde. As chamadas W-BANs, Wireless Body Area Networks, elas são compostas de dispositivos, sensores e atuadores que vão estar espalhados, enfim, sobre o corpo humano. Eles podem ser dispositivos vestíveis ou até mesmo entontáveis, que estão entontados dentro do corpo e existe, então, uma rede sem fio que permite a comunicação entre esses dispositivos. Então, esse novo paradigma de rede traz uma série de desafios, pelo fato dos dispositivos estarem muito próximos ou até mesmo entontados no corpo humano, onde a gente tem necessidade de qualidade de serviço, principalmente dependendo da aplicação na área de saúde. Há uma preocupação com o pequeno, com o uso reduzido de bateria para aumentar o tempo de vida dos dispositivos, a segurança no acesso aos dispositivos e aos dados, mas esse é um tema que o professor Rafael vai falar um pouco mais adiante. E a gente quer também evitar o aquecimento dos tecidos para evitar qualquer problema à saúde humana. Então, a gente tem orientado dissertações de mestrado, teses de doutorado nessa área, e os professores envolvidos são eu, o Célio e o professor Flávio Seixas, que têm uma atuação também mais ampla na área de saúde digital, sistemas de computação aplicados à saúde. Uma outra linha que a gente também trabalha na área de redes é um tema relacionado a redes definidas por software. E aí eu destaco um projeto em andamento, que é atual, em parceria com a empresa Taesa, que é uma empresa transmissora de energia elétrica, onde a gente propõe uma solução baseada em SDN para a comunicação em redes elétricas inteligentes, mais especificamente para a comunicação entre equipamentos que estão nas subestações de energia, visando, então, soluções para a teleproteção da rede elétrica. E aí, obviamente, aumentando cada vez mais o desempenho, oferecendo robustez e tolerância a falhas, e também segurança na comunicação. Então, esse projeto está em andamento, tem o envolvimento do professor Célio, Diego, Igor e eu. E, bom, destaco aqui também um artigo que publicamos no ano passado, no International Journal of Network Management, que faz um estudo sobre os controladores SDN que melhor se aplicam a sistemas de teleproteção. Então, aqui uma foto do nosso laboratório atual, vocês podem ver que a gente, infelizmente, não está lá presente, então, todos os testes têm sido feitos remotamente. Então, existe um testbed montado com diversos equipamentos chamados de IEDs, os dispositivos elétricos inteligentes, que são, de fato, equipamentos comerciais utilizados nas subestações de energia, e a gente tem uma rede SDN funcionando, e testando, avaliando, então, a nossa proposta de comunicação para esse tipo de rede. Ainda na linha de redes, enfim, definidas por software, a gente vem trabalhando também na área de virtualização de funções de rede, a chamada Network Function Virtualization. E aí, é um projeto, um outro projeto também em andamento, em parceria com a empresa Dell, onde a gente vem propondo um framework para fazer a orquestração das chamadas VNFs, que são as funções de rede virtualizadas. E aí, os dois objetivos principais do nosso framework são as funcionalidades de placement e scaling, fazendo o posicionamento e o dimensionamento das VNFs nos nós de borda, nos chamados ad nodes. Então, esse projeto envolve também o paradigma de ad computing, onde a gente tem essa possibilidade, então, dos ad nodes terem uma maior capacidade de processamento e a possibilidade, então, de executarem as funções de rede virtualizada, melhorando cada vez mais o acesso em termos de qualidade de serviço para os usuários finais. Então, tem uma série de aplicações para esse framework. Uma das aplicações que a gente vislumbra é sistemas de internet das coisas, mas pode ser usado também para cidades inteligentes e algumas outras áreas. Esse projeto é coordenado pelos professores Flávia e Paulo e eu também tenho participado dessas atividades. Ainda relacionado à internet das coisas, uma área que a gente vem trabalhando é a internet das coisas multimídia. E aí, a gente já teve alguns trabalhos, inclusive em parceria com o professor Viterbo, e a gente tem um trabalho atual que está propondo a virtualização dos sensores multimídia. Então, a ideia é que os sensores coletem dados multimídia, como, por exemplo, áudio e vídeo, através de câmeras e microfones, e a gente está propondo, então, uma arquitetura também utilizando o paradigma de ad computing, onde esses sensores virtuais vão executar nos nós de borda, nos ad nodes, facilitando, então, o desenvolvimento de aplicações para a internet das coisas multimídia. E aí, a maneira como a gente está propondo e implementando essa arquitetura, também é baseada no conceito de lightweight virtualization, através do uso de containers. E aí, bom, nesse trabalho eu destaco aqui um artigo que a gente publicou no ano passado, no World Forum of Internet of Things. Mudando um pouco para a área de multimídia, a gente vem trabalhando bastante com multimídia aplicada à TV digital interativa, então, essa é uma área que eu trabalho desde a época do meu mestrado e doutorado, que foi na PUC do Rio, a gente vem continuando as pesquisas aqui na UF, então, nós trabalhamos, desenvolvemos e propusemos uma linguagem chamada de NCL, que é a Nested Context Language, é uma linguagem baseada em XML, que é utilizada no chamado middle-erginga do sistema brasileiro de TV digital. Então, a NCL, ela se tornou padrão ABNT e também padrão internacional ITU, isso foi no final dos anos 2000, e ela vem sendo constantemente atualizada e novas funcionalidades vêm sendo incluídas, então, o padrão mais recente, que foi publicado recentemente pelo Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, foi atualizado agora em 2021, na verdade, atualização desde 2018, onde existe uma, 2018, com uma integração maior entre a TV digital aberta, onde as transmissões são feitas através da rádio fusão, e a possibilidade de recepção também através da internet, com os sistemas chamados de IBB, que são os Integrated Broadband Broadcast Systems. E a gente vem trabalhando, então, junto ao Fórum SBTVD, na quantilidade dessas pesquisas que, de fato, se tornaram produtos comerciais utilizados por nós brasileiros e nos outros países que adotaram também o sistema especificado no Brasil. Então, nessa linha de multimídia, as pesquisas que a gente vem desenvolvendo atualmente, elas estão com um foco bastante forte na integração de efeitos sensoriais junto ao conteúdo multimídia tradicional. Então, a ideia é estimular, através de outras formas, usando outros sentidos humanos, como, por exemplo, o tato, o olfato, e até mesmo o paladar, para que o usuário se senta mais imerso nesse conteúdo que está sendo oferecido. E essas novas aplicações, então, recebem o nome de aplicações Mulse Media, que vem do termo em inglês Multiple Sensorial Media. Então, a gente vem trabalhando na proposta de novos modelos modelos e novas linguagens de autoria, inclusive com extensões de MCL e também ferramentas gráficas de autoria, para permitir essa integração de efeitos sensoriais de aroma, de calor ou frio, efeitos luminosos, efeitos de vento ou vibração, junto ao conteúdo multimídia. Então, esse tipo de sistema, ele pode ser aplicado, não só na futura geração do sistema de TV digital brasileiro, como a gente vem propondo nos trabalhos junto ao fórum, mas também pode ter aplicações, como, por exemplo, na área de saúde, com a oferta de novas terapias multissensoriais. E aí a gente pode ter, então, novas salas de terapia, que de fato são salas físicas, que vão estimular cognitivamente o paciente, ou eu posso ter uma sala de terapia virtual, utilizando, por exemplo, um óculos, um HMD de realidade virtual, que tenha atuadores embutidos, como, por exemplo, atuadores de aroma ou de vento, estimulando aqui a região da face do usuário. É uma outra linha que a gente vem trabalhando na área de multimídia, que também está relacionada a efeitos sensoriais, é com essa interface também com inteligência artificial. Então, a gente vem utilizando o Deep Learning para fazer análise do conteúdo de áudio e vídeo e reconhecer conceitos, como, por exemplo, aqui nessas cenas de neve ou de florestas, que podem ser associados a efeitos sensoriais de frio ou de aroma de árvore, por exemplo. Então, é uma outra linha que a gente vem trabalhando. Então, onde a gente pretende chegar é oferecer ambientes que sejam multimídias, multissensoriais e ofereçam, então, a interface do usuário de diversos modos, por exemplo, não só através de teclas, do teclado, do controle remoto, mas através de reconhecimento de voz, de gesto, de expressões faciais, de movimento dos olhos. E a gente vislumbra também a possibilidade de ter vários usuários consumindo o mesmo conteúdo e permitindo que a aplicação reaja de forma diferente de acordo com o usuário que está interagindo. Então, isso é bastante interessante, por exemplo, em sessões de terapia, onde você tem um paciente e um terapeuta, e aí, dependendo de quem interagiu, a aplicação pode reagir de forma diferente. é bom, então, tem uma série de desafios de pesquisa atuais nessa linha, né? A gente vem trabalhado em novas ferramentas de autoria, na integração com o conteúdo 360, e em técnicas, enfim, propostas para manter sempre a sincronização entre as mídias e efeitos sensoriais para tentar garantir cada vez mais a qualidade de experiência do usuário. Eu finalizo, então, essa apresentação aqui comentando sobre dois outros projetos, que são projetos de parcerias internacionais, que o nosso programa tem com outras universidades do exterior, né? Então, são projetos no programa chamado de CAP Sprint, que provavelmente vai ser falado, né? Pela professora Lívia nas próximas palestras aí da Escola de Verão. Então, o primeiro deles é o projeto de Aplicada Saúde com parcerias com universidades do Reino Unido, Espanha e Holanda, e um outro projeto na área de Ambientes e Redes Elétricas Inteligentes com parceria com universidades dos Estados Unidos. Então, no âmbito desses projetos, a gente tem bolsas de doutorado-sanduíche, onde os alunos de doutorado podem passar um tempo nas universidades do exterior, bolsas de pós-doc e verbas para missões de pesquisa internacionais, trazendo os pesquisadores internacionais aqui para o Brasil e permitindo também a nossa visita nessas universidades estrangeiras. Então, muito brevemente, eu agradeço aqui a atenção e passo a palavra para a professora Lúcia Drummond, que vai falar, então, sobre as pesquisas em sistemas distribuídos e pensamento paralelo. Muito obrigada, Débora. Então, eu vou agora compartilhar a minha apresentação. Estão vendo? Estão vendo. Sim. Então, nessa linha de sistemas, então, eu vou começar, nessa linha de sistemas paralelos e distribuídos, a gente vem trabalhando bastante com os paradigmas de computação em nuvem, de computação na borda, de computação de alto desempenho. Aqui está meu e-mail, sou a Lúcia Drummond e vou apresentar alguns projetos que a nossa equipe vem fazendo nessas linhas. Ué. Ah, sim. Desculpa. Ok. Então, a gente tem um laboratório que é o Cloud and High Performance Computing Laboratory e a minha ideia não vai ser apresentar todas as pesquisas que a gente realiza, mas alguns projetos que eu pensei desse laboratório que vem sendo realizados nos últimos anos. Bem, o primeiro projeto sobre o qual eu vou falar é o projeto de internacionalização chamado CAPES Print financiado pela CAPES. O nosso projeto é o Resource Management Management in Cloud para Executing High Performance Applications. O objetivo do nosso projeto é projetar um framework para gerenciamento de recursos em nuvens computacionais para aplicações que demandam muito tempo computacional. Então, nessa figura aí, a gente tem uma representação da nuvem onde a gente observa que ela pode oferecer máquinas virtuais, armazenamento. A Gui está aí dizendo que ela oferece um modelo sob demanda, ou seja, o usuário pode usar o que necessitar e pagar apenas pelo que usou e também utiliza o modelo como um serviço, ou seja, a gente pode utilizar a infraestrutura da nuvem como um serviço. Os nossos parceiros desse projeto são basicamente diversas universidades na França. E a gente, como a Débora também comentou do projeto dela, a gente tem vários alunos de postdoc e inclusive com dupla diplomação. Nossos alunos saem com diploma do Brasil e da Universidade na França, tá? Bem, a gente tem vários tópicos de pesquisa dentro desse projeto. Eu vou falar dos três mais relacionados com a área de sistemas paralelos e distribuídos. Eu vou começar falando pelo projeto Hibernation Aware Dynamic Scheduler for Cloud Environments. O objetivo desse projeto é prover um escalonador de nuvens dinâmico para aplicações bag of tasks. O que são aplicações bag of tasks? São aplicações constituídas de diversas tarefas, mas que não se comunicam. E a gente vai usar nesse escalonador, a gente vai tentar utilizar, priorizar a utilização de máquinas virtuais do tipo spot, que são máquinas mais baratas oferecidas pelos provedores das nuvens, mas que podem ser interrompidas, elas podem ser pegas de volta pelos provedores de nuvens caso eles necessitem. Então, para usar esse tipo de máquina virtual, a gente vai precisar criar uma série de procedimentos para migrar tarefas, se for o caso, para tolerar falhas, e vários, balanceamento de carga e várias outras questões. Então, aqui está uma arquitetura do nosso framework. A gente tem, o nosso framework segue o modelo mestre-trabalhador, o provedor da nuvem, a gente aloca várias máquinas virtuais de acordo com o mapa criado inicialmente por esse módulozinho aqui, que é o escalonador primário, junto das aplicações que estão rodando nessas máquinas virtuais. A gente tem um módulo Worker que é responsável por gravar um checkpoint dessas aplicações e monitorar para ver se a máquina virtual continua ativa, e tem esse escalonador dinâmico que se comunica com os workers e, em função da ocorrência de alguns eventos, como, por exemplo, hibernação ou a máquina voltar, ele toma um conjunto de ações como migrações, work stealing e assim por diante. Então, como eu já disse, a gente tenta privilegiar o uso dessas máquinas spot que oferecem até 90% de desconto quando comparado com os preços das máquinas regulares na Amazon, que a gente basicamente está usando o provedor da Amazon, e a gente, quando não tem jeito, a gente usa também as máquinas regulares, que são chamadas on demand, que têm alta disponibilidade e não podem ser interrompidas. Então, essas máquinas spot podem ser interrompidas provisoriamente, o que a gente chama de hibernação. Por isso que a gente aqui está o nome do projeto. É um escalonador dinâmico ciente das hibernações que podem acontecer nas máquinas virtuais dessas nuvens, desses provedores comerciais, como a Amazon. Então, como funciona o nosso framework? Eu tenho um escalonamento, um módulo de escalonamento primário que recebe como parâmetro o arquivo JSON, onde é descrito o job, que é um bag of tasks, e o ambiente. Ele gera um mapa de escalonamento e esse mapa de escalonamento é entrada para um módulo de escalonamento dinâmico que tem uma ligação com uma base de dados e implanta as máquinas virtuais e as tarefas no provedor comercial. Então, nesse projeto a gente tem uma tese de doutorado, diversos artigos em journal, em conferências, eu não coloquei aqui na apresentação, mas estão disponíveis no Lattes, no caso aí, esse projeto foi feito por mim e pelo aluno de doutorado no Ompita, que fez um sanduíche na França. O outro projeto desse nosso CapSprint é o Elastic Scheduling in the Clouds. Como vocês devem saber, talvez, as nuvens, uma grande vantagem do uso das nuvens é a possibilidade de elasticidade de recursos, ou seja, você pode acrescentar mais VMs ou até aumentar a capacidade de processamento, de armazenamento de uma VM, ou até diminuir, dependendo da variação da execução, das mudanças que uma aplicação pode sofrer durante a sua execução. Isso serve também para a Edge Confusion. Então, o objetivo dessa pesquisa foi fazer essa pesquisa em ambientes de execução virtuais baseados em cloud, ou seja, não apenas em máquinas virtuais, mas como containers, que são máquinas virtuais mais leves, é a provisão de uma ferramenta automatizada que integra a migração, pausa, suspensão de VMs e containers dentro de uma estratégia de escalonamento, a execução nesse ambiente de aplicações batch e online, e as principais contribuições foram a gerência dinâmica desses ambientes virtuais, a maximização do throughput da aplicação e a utilização eficiente de recursos. Esse projeto está sendo realizado pelos professores Vino e Cristina, com alunos de doutorado, também teve publicação em várias conferências renomadas, então, só para mencionar algumas, CC Grid, o CC, o SBAC Pad, Nacional WSCAD, e Journals, Future Generation, Conference, Practice and Experience, mas isso tudo vocês podem ver no nosso currículo Lattes, tá? Então, aqui, o esquema do escalonamento proposto por eles é o seguinte, é muito parecido com o do Hibernation Ware, na verdade, inclusive, agora a gente está trabalhando junto, a gente tem o Cloud Manager e aqui a gente tem os hosts que poderiam ser as máquinas virtuais, então, eu tenho de novo um Cloud Scheduler, eu tenho um Cloud Monitor, quer dizer, eu tenho escalonador e eu tenho também um módulo de monitoramento. Em função da lista de hosts, de VMs que foi passada e de requisitos das aplicações, você pode disparar mais containers ou menos dentro do hosts ou disparar mais hosts, ou seja, você pode ter uma elasticidade vertical, quer dizer, colocar mais recursos dentro de uma máquina virtual ou até a elasticidade horizontal que é ter mais hosts para atender os requisitos da aplicação. O último projeto que eu vou falar dentro do CapSprint é o Efficient Execution of Scientific Workflows in the Cloud Through Adaptive Caching, realizado pelo professor Daniel. Então, a ideia é propor uma arquitetura para a gerência de workflow. Então, a gente até então estava falando de Bag of Tasks, que é um paradigma onde a aplicação paralela tem várias tarefas, mas elas não se comunicam. Já o professor Daniel, nesse trabalho, está atuando com workflows, que é um outro paradigma, onde as atividades têm dependência. Então, uma atividade gera um dado que vai ser utilizado por outra atividade. E o objetivo é propor uma arquitetura que automaticamente gerencie esse storage e o reuso dos dados intermediários gerados por essas atividades. Então, as principais contribuições foram execuções em casos reais, workflows reais, e com essa proposta desse Adaptive Caching, ele melhorou o desempenho dessas aplicações em 4,5 a 6 vezes em relação ao baseline. O outro projeto que o nosso laboratório tem é um projeto com a Amazon, é um projeto da Amazon com o CNPq. E é um framework, o objetivo do projeto é desenvolver um framework para a execução eficiente de aplicações de biotecnologia em múltiplas plataformas da nuvem AWS. É uma parceria com a UNB, UF, UERJ e Embrapa. Então, nesse projeto, a gente tem um objetivo mais ou menos parecido com um dos outros, só que o nosso foco aqui são as aplicações de biotecnologia. Então, a gente considera também instâncias permanentes, que são as on-demand, as instâncias transientes, as spot, mas a gente considera aqui múltiplos recursos computacionais, CPU, GPU e FPGA. Um dos trabalhos que acabou de ser aceito nessa conferência CCGrid, e eu resolvi chamar um pouco a atenção dele aqui nessa apresentação, é um projeto que tem muito a ver com tudo que está acontecendo. A gente comparou a sequência original do SARS-CoV-2 de Wuhan com mais de outras 20 mil sequências variantes. E a gente usou a Amazon para fazer essa, para rodar essa implementação. Então, na verdade, a gente usou essas ferramentas que eu já comentei anteriormente, e a gente, usando essas ferramentas, foram utilizadas, alocadas 10 máquinas virtuais, somando 68 cores, cada sequência do SARS-CoV-2 tem 30K, e a gente conseguiu fazer essa comparação para descobrir as mutações que têm ocorrido no SARS-CoV em 21 minutos. Até novembro de 2020, já existiam 22.600 variantes do SARS-CoV. Hoje, deve ter muito mais, porque a gente já está em março, na época ainda não tinha o P1, da Amazônia, nada disso. E a gente, com as nossas ferramentas, a gente, rodando nas máquinas ou em demandas regulares, a gente conseguiu fazer isso aí em 21 minutos, gastando 1 dólar e 21 centavos. E usando as máquinas spot sem hibernação, 60 centavos. Mesmo quando ocorriam diversas hibernações, a gente sempre atendeu o deadline e sempre reduziu, conseguiu reduzir bastante o custo financeiro em relação ao uso das máquinas da Amazon regulares, ainda que esse uso já é mais inteligente, porque a gente usou uma meta jurídica para escalonamento. Então, esse aí é o nosso projeto com a Amazon. Existe um projeto também recente com a Prefeitura Municipal de Niterói, que é uma proposta para a interoperabilidade de dados na nuvem. Então, o objetivo é criar mecanismos e tecnologias na nuvem para integrar componentes dos sistemas da Prefeitura Municipal de Niterói que requerem uma maior interação. Então, a nuvem vai ser aonde esses sistemas vão se comunicar. De novo, a gente tem bolsas de mestrado, iniciação científica e nos projetos de internacionalização, doutorado de sanduíche, missões, etc. Bem, agora eu vou falar um pouco da área de Ed Computing, que é um paradigma novo de computação distribuída. É um conceito que emergiu mais recentemente e a ideia é empurrar a fronteira das aplicações, dados e serviços dos nós da nuvem para a periferia da rede, para a Ed. e a gente tem que continuar atendendo aos requisitos de aplicações. Por que isso? A gente quer atender os requisitos de aplicações que são críticos em relação ao tempo, tais como as aplicações de internet das coisas, interactive games e health, que foi um exemplo que a Débora deu. E tem, basicamente, dois projetos da professora Flávia Delicato. um da FAPESP, com tecnologias e soluções para habilitar o paradigma de nuvem das coisas e tem um outro com a Adel que a professora Débora já até comentou, então eu não vou falar de novo. Então, nesse primeiro da FAPESP, a ideia é a combinação dos paradigmas de internet das coisas, computação e nuvem na borda da rede, que deu origem ao conceito de nuvem das coisas, COT. Ao alavancar tal paradigma, a internet das coisas pode se beneficiar dos recursos quase limitados das plataformas de computação e nuvem. Por outro lado, aplicações críticas no tempo podem ser atendidas pela camada intermediária de processamento da borda. Então, os desafios dessa pesquisa são desenvolver um modelo de virtualização leve para os dispositivos, propor soluções para a alocação eficiente de recursos e atribuição de tarefas às diversas entidades envolvidas, fornecer vários tipos de segurança, propor soluções de gerenciamento de dados para tal ambiente, algoritmos inteligentes distribuídos para executar nesses ambientes e aplicações. E aí também, quer dizer, de novo, o projeto da professora Flávia, mas esse, a professora Débora, como está aí até o nome, já explicou. Então, esses aí são os professores envolvidos nesses diversos projetos, eu, Cristina, Vino, Daniel, José de Terbo, Leandro Santiago, a Flávia, o Paulo, a Débora, o Guto, o Bruno, e os coordenadores do laboratório de Cloud e HPC, somos eu, Cristina e Vino. Então, aqui eu coloquei algumas fotos só para vocês terem uma ideia das pessoas que trabalham e que a gente tem feito. Então, em 2019, o professor Vino, o grupo da UF, organizou a conferência mais importante do mundo, uma das mais importantes do mundo, da área de processamento paralelo distribuído, o IPDPS 2019. Essa conferência nunca tinha ocorrido do Hemisfério Sul. Então, foi uma honra para a UF ser o anfitrião dessa conferência pela primeira vez no Hemisfério Sul. A gente tem recebido visitas, inclusive financiadas pelas universidades de fora, que mostra que realmente é uma internacionalização e não uma simples mobilidade. A gente recebeu a visita do professor Pierre Ressin, patrocinado pela universidade dele, de Sorbonne, a professora Luciana Arantes veio, mas foi patrocinada pelo CapSprint. O Luan Taylor, que está aí, ele fez o doutorado de sanduíche dele lá em Sorbonne. O professor Viterbo, que está aqui ajudando, fazendo, organizando esse evento, passou três meses na universidade de Sorbonne. O professor Clodi, de novo, com recursos da universidade dele, Mini Paritec, nos visitou em 2019, tem aí a foto da palestra. O professor Olivier Beaumont, do INRIAD, também com recursos do Instituto de Pesquisa dele, da universidade dele, também deu palestra da UF. E os próximos passos são o professor Clodi vem para a UF, ficar um mês. A nossa aluna, Rafaela Brun, vai ficar um ano em Sorbonne, com dupla diplomação, vai sair o título dela pela UF, pela Universidade de Bordeaux, de Sorbonne. E a professora Cristina vai ficar três meses em Bordeaux. Então, eu gostaria de agradecer a atenção e desejar a vocês muito boas-vindas. A gente está à disposição para falar um pouco mais sobre o trabalho, se vocês desejarem, e eu espero que desejem. Então, passo agora a palavra para o professor Rafael. Bom, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessa nova linha que se chama Segurança e Equipacidade. Na verdade, é uma sublinha, e a gente pode enxergar como se fosse uma nova forma de enxergar a antiga área de segurança de redes. E a mudança de nome, ou talvez evolução, vem do fato da percepção de quando a gente fala em segurança da informação hoje em dia, a gente está falando de muito mais do que tecnologia. Você tem uma série de aspectos que transcendem as questões tecnológicas, que você pode falar de governança, compliance, diplomacia, e defesa, que estão associados a esse problema da segurança da informação e que transcendem a própria proteção de dados tecnológicos e chegam à questão que hoje em dia está muito forte, que é a questão da privacidade. Então, a opção pelo nome Segurança e Privacidade é o nome que se adota nos principais fóruns internacionais quando você fala de segurança da informação, quando você fala dos principais eventos IEEE, quando você fala do nome adotado pela ACM. Estão aqui os nomes dos professores, dessa sublinha de pesquisa, digamos assim, dessa área de interesse dentro do grupo de sistemas de computação. E eu vou falar primeiro um pouquinho justamente sobre essa visão mais ampla da segurança da informação, por que o interesse hoje em dia transcende a questão tecnológica. E, ao final, vou falar um pouquinho das linhas de pesquisa, não de todos os professores, porque alguns, inclusive, já tiveram oportunidade de falar tanto nas outras áreas de interesse do grupo de sistemas de computação, quanto até em outras linhas de pesquisa. Teve trabalhos do Igor, por exemplo, que foram apresentados na apresentação sobre ciências de dados. Vou falar basicamente do trabalho do Célio, professor Célio, e do professor Coada, além das linhas de pesquisa com as quais eu estou envolvido. e optei por começar não falando diretamente sobre questões de pesquisa, mas sobre a importância da área e por que a gente cada vez mais tem dado atenção a essa área. Eu mesmo sou um pesquisador que fui sendo dragado por essa área tamanha a quantidade de demandas que foram aparecendo. Então, só para a gente ter uma noção, a gente todo dia é bombardeado com notícias relacionadas a vazamentos, a sequestros de dados, a ataques cibernéticos, mas nem sempre a gente tem uma percepção tão clara sobre qual é o impacto das questões de segurança, tanto no ponto de vista de impacto aos negócios, à economia, aos aspectos corporativos, quanto ao nosso dia a dia como cidadão, como sociedade. Então, eu pego alguns exemplos, estou pegando aqui nessa apresentação alguns exemplos que uso até nas minhas aulas, tipicamente elas acontecem no segundo semestre, para quem tiver interesse, tem um repórter aqui que é Bienal da Price, ou da PwC, como a gente chama hoje, que acompanha muitos anos e sempre você tem ali, em primeiro ou em segundo, o crime cibernético como uma das principais fontes de fraude corporativa. E aí eu estou colocando o crime cibernético ao lado, por exemplo, de apropriação indébita ou de corrupção e suborno. Então, ao lado de fontes clássicas de problemas corporativos, na verdade, até acima, você tem o crime cibernético como sendo um aspecto de alta importância no ambiente corporativo. E aí você tem estimativas em relação a qual o custo do crime cibernético anual, o custo global, e essas estimativas hoje variam da ordem de um trilhão, como essa estimativa recente da Macaf, nesse report Hidden Class of Cybercrime, até estimativas da ordem de seis trilhões, como, por exemplo, essa da Cyber Security Ventures. Lembrando que isso significa da ordem de um por cento, dois por cento do PIB mundial. Então, a gente está falando de um problema muito sério e que atrai muito interesse, ou seja, qualquer avanço que a gente consiga do ponto de vista científico, tecnológico, acadêmico que melhore as questões de segurança cibernética tem um impacto muito grande. E hoje em dia, quando a gente pensa em pesquisa, a gente tem que pensar em impacto que a nossa pesquisa traz, obviamente científica, mas também impacto para a economia, impacto social. Mais uma estimativa aqui, essa aqui é a estimativa do custo por empresa. Então, o custo médio de um ataque para uma grande empresa é anualmente de ataques cibernéticos, é da ordem de dezenas de milhões de dólares pegando empresas da ordem de mil a duzentos mil posições. E aí, uma última informação de grande público, de grande circulação, essa, para mim, é a mais importante, é olhar o reporte do Fórum Econômico Mundial. Esse reporte é anual, eu peguei o mais recente, que é o de 2020, e quando você considera do ponto de vista do Fórum Econômico Mundial os principais riscos globais, se você olhar ali para o quadrante superior à direita, que é onde estão os riscos mais importantes, você tem uma série de riscos associados a questões naturais, mudanças climáticas, e aí o risco humano, digamos assim, mais importante, mais relevante, tanto do ponto de vista de probabilidade, quanto do ponto de vista de impacto, são os ataques cibernéticos, e aí do lado do ataque cibernético você tem aí desastres naturais, mudanças climáticas, então é uma questão muito importante, é uma questão que dá origem a temas super interessantes, e no nosso grupo a gente tem tratado tanto dos tradicionais temas com essa pegada tecnológica, então ainda tem muita, vamos dizer assim, escovação de bits, análise de código binário, análise de software, criptografia, mas a gente tem, o nosso grupo tem entendido a importância de abraçar questões mais estratégicas, questões de governança, questões de sistemas de gestão de segurança da informação, questões de construção de programas de segurança cibernética, então eu vou falar um pouquinho sobre os projetos que estão em andamento na nossa área de interesse, e na verdade antes de passar para os projetos eu vou só uma observação é que eu tentei chamar atenção com essas questões financeiras que mostram como você consegue quantificar a importância dos ataques cibernéticos e o impacto dos ataques cibernéticos, mas se você passa a estudar concretamente os impactos não financeiros desses ataques cibernéticos, você percebe que hoje na medida em que o espaço cibernético transcende as mais diversas áreas de aplicação você tem impactos muito concretos em áreas das mais diversas sistemas industriais, sistemas automotivos, sistemas de monitoramento, vigilância, segurança, que a gente estuda no nosso grupo de pesquisa. Então, temas de pesquisa muito rapidamente para não extrapolar o horário, o professor Célio me apresentou alguns, dois na verdade, o primeiro voltado a sistemas de detecção de intrusão com um foco muito grande em sistemas elétricos, as famosas smart grids ou de uma forma mais ampla o que a gente chama de sistemas ciberfísicos, que são sistemas que possuem um espaço cibernético controlando essa aplicação, mas que também têm um impacto físico, um efeito físico associado à sua operação. E um outro tema de interesse do grupo, e esse eu diria que é o grupo, o tema que tem mais gente envolvida aqui no Instituto de Computação, é esse das blockchains, que acho que todo mundo já ouviu falar, eles apareceram muito no contexto das criptomoedas e hoje tem aplicações que transcendem e muito as aplicações de criptomoedas, porque, na verdade, essa blockchain você pode enxergar de uma maneira muito simplificada como um locus de confiança na construção de soluções de segurança. O professor Coada também apresentou alguns temas nos quais ele está trabalhando, então ele tem trabalhado com segurança de sistemas de comunicação instantânea, em particular tem esmiuçado o protocolo do WhatsApp e as suas aplicações e riscos, também tem trabalhado com votação eletrônica e a segurança das urnas, inclusive participou daquelas rodadas que o TSE sempre convoca de avaliação de segurança das urnas, então é importante que a gente esteja acompanhando essa movimentação e o professor Coada é talvez o principal nome, o principal catalisador de projetos de pesquisa na área de criptografia e criptoanálise, vale destacar que no ano passado o SBSEG que é o principal simpósio brasileiro acadêmico na área de segurança da informação que contou com a organização da UF em particular, o professor Coada teve a menção honrosa para esse trabalho sobre a criptoanálise desse algoritmo aqui, que é um algoritmo de chave simétrica de criptografia, é uma cifra de chave simétrica. E para fechar vou falar muito rapidamente sobre esse grupo de pesquisa que é centrado na UF coordenado dentro aqui da UF que tem sete linhas de pesquisa relacionadas a diversos aspectos de segurança cibernética, ele tem esse nome aqui enorme que é quase uma brincadeira aqui sobre os vários nomes que a segurança da informação tem recebido ao longo dos anos, e essas sete linhas de pesquisa envolvem estudo de aleatoriedade, então a gente tem desde processos de geração, isso aqui é uma mesa de geração de números aleatórios com origem quântica, então desde a geração de números aleatórios até a disseminação e aplicações de números aleatórios em protocolos de segurança por exemplo, a gente tem uma linha associada à defesa e estratégia, então esse diagrama aqui é de um artigo que falou que versa sobre os diversos domínios de guerra eletrônica cinética e cibernética, existe uma linha de pesquisa voltada para ferramentas e tecnologias, então peguei aqui uma imagem de um grafo de programa que é uma das ferramentas que a gente usa para realizar análise de código e busca de vulnerabilidades, aplicações das mais diversas, então inclusive vocês viram nas apresentações anteriores de sistemas distribuídos como todas as aplicações demandam algum tipo de análise de segurança cibernética, a gente também construiu algumas, aqui embaixo eu estou destacando uma aplicação de sistemas industriais, que é uma parceria com a Universidade de Brecha, isso aqui é uma aplicação de comunicação orientada a conteúdo, a gente tem um dronezinho que implementa um protocolo de transmissão e coleta de dados em um ambiente aberto, isso aqui é uma parceria com o Inmetro, isso aqui é até o campus do Inmetro onde esse sistema está rodando e a gente avalia a segurança desse sistema, a gente tem linhas de pesquisa que buscam compreender como infraestruturas da qualidade e as ferramentas de acreditação, avaliação de proficiência, certificação, sistemas de gestão podem apoiar na redução e na mitigação de riscos cibernéticos, uma área que o nosso grupo tem investido bastante por conta de demandas de normatizações recentes é a área do setor marítimo, a gente tem trabalhado com alguns alunos já nesse setor e uma outra área que também tem tido muita demanda por conta de pressões digamos assim regulatórias, principalmente pela publicação no Brasil da lei geral de proteção de dados é a área de privacidade e nesse momento a gente está exatamente estruturando quais são as áreas de pesquisa que vão ser desenvolvidas dentro dessa linha de privacidade e proteção de dados e aí como eu sabia que o tempo era curto eu deixei para fechar aqui o link para o site do nosso grupo se você entrar nesse site você vai nos vídeos nessa parte principalmente aqui de eventos vocês vão encontrar algumas gravações mais longas sobre os diversos projetos e as linhas de pesquisa que a gente tem conduzido então é ciber onde são 36.com.br tem o site do nosso grupo de pesquisa é isso pessoal está aqui o nome novamente dos professores quem quiser entrar em contato a gente sempre oferece também as disciplinas na área de segurança de criptografia também é uma forma de encontrar a gente e nesse momento eu devolvo a palavra para quem estiver conduzindo a palestra Olá novamente então vamos a uma rodada nós tivemos três perguntas até o momento duas foram direcionadas a professora Débora então professora Débora o Anderson Menezes ele pergunta futuramente essa tecnologia de multimídia poderia ser adaptada para outras áreas como games e filmes eu acho que ele está falando das tecnologias foi mais ou menos próximo às tecnologias imersivas Oi Anderson obrigada pela pergunta com certeza a gente tem uma série de aplicações que a área de multimídia poderia contribuir a gente falou muito rapidamente sobre TV e sobre saúde mas certamente entretenimento de uma maneira mais geral então com jogos imersivos a área de educação também acho que é uma área em potencial bastante interessante talvez até mesmo a área de saúde com a área de treinamento médico enfim usar isso como educação mas com relação a treinamento profissional acho que também pode ser bastante interessante então enfim é uma área bastante ampla com diversas possibilidades de atuação e contribuições professora Débora o André Pereira ele pergunta no cenário das salas de terapia existe alguma pesquisa da UF relacionada a análise das expressões faciais ou análise do comportamento dos participantes sim André obrigada pela pergunta como eu comentei a ideia é que o nosso sistema ele seja capaz de dar suporte a diversas interações multimodais uma das formas do usuário interagir através de reconhecimento de expressões faciais então por enquanto a gente está construindo um ferramental para que isso seja possível e na verdade esse projeto de reconhecimento de expressões faciais já está em andamento com já alguns resultados de testes mas a gente pretende ainda usar isso com os idosos de fato para depois avaliar o comportamento cognitivo e os avanços que eles têm ao fazer a terapia então a gente pretende fazer isso sim mas é um passo futuro da pesquisa E a última pergunta é do Anderson Monteiro para o professor Rafael o senhor comentou sobre a avaliação das urnas eletrônicas a pesquisa baseia-se na análise ou desenvolvimento de aplicações DAST ou SAT ou seria algum outro modelo de pesquisa como seria essa pesquisa? Tá bom obrigado acho que é Alessandro obrigado Alessandro pela pergunta quem tem liderado essa área é o professor Coada então eu vou falar um pouquinho da minha visão e esse desenvolvimento desse tipo de aplicações de análise estática análise dinâmica de software de segurança de aplicações seria sim muito interessante mas eu diria que da forma como estão se disponibilizando os testes ainda hoje na urna você não tem a possibilidade de fazer esse tipo de análise porque é um ambiente super restrito e é curioso que isso se relaciona com aquele último tema dos últimos temas que eu falei que é em relação a ferramentas da qualidade hoje você tem no Brasil mecanismos dentro do qual os laboratórios se especializam em realizar análise de software e poderiam por exemplo fazer uma análise sistemática do código de uma urna eletrônica só que você teria que rodar isso dentro de um sistema de qualidade que hoje não é o sistema digamos assim seguido pelo TSE e aí vale um comentário também que além dessa parte de análise das urnas você tem todo um conjunto de análises relacionados aos protocolos da parte de votação eletrônica até então não se restringe apenas à urna mas toda uma sequência de uma cadeia de confiança que envolve a carga de software na urna o cadastro de candidatos a transmissão de dados a validação de resultados então essa parte de protocolos digamos assim inclusive de protocolos de votação eletrônica também é um aspecto de interesse do nosso grupo e aí entra uma questão mais arquitetural digamos voltados para protocolo criptografia e menos de análise de código que eu acho que foi a sua pergunta inicial essas duas visões são possíveis sim muito obrigado aos participantes esperamos que todos tenham gostado dessa apresentação participe do nosso canal inscreva-se no canal da UF curta dê um like compartilhe novamente muito obrigado a todos que estão presentes que estão assistindo nesse instante estamos encerrando a transmissão até a próxima